Em Itaiomi, também no Vale do Rio Doce, a PM procura quem são os ocupantes de um carro de passeio de corvinho que atiraram e mataram um homem de 30 anos na área rural. O crime aconteceu no córrego Vazante. Segundo o boletim de ocorrência, o veículo utilizado pelos criminosos estava com as rodas para cima, na região do córrego Jacutinga, e que os ocupantes seriam os mesmos quem efetuaram os disparos. Após o acidente, eles fugiram, sentido a uma mata. O carro, segundo a PM, é produto de roubo. Um dos suspeitos do crime tem diversas passagens pelos crimes de tráfico de drogas, homicídio, porte ilegal de arma de fogo, entre outros.